Oi, eu sou o Pablo Não, não é Tairone Eu sou a Oníqua Eu sou a Tasha E meu nome é Alce E eu sou o Domingos Oxi, que perda isso aqui, velho Oxi Oxi Oxi, droide Que viagem é essa, velho Rapaz, que peixe é essa, Matropa Arroba, Xique, qual é o seu cara de rato Pela ordem, meu filho E aí, beleza Matropa, mano, pega a visão, o que está acontecendo com o From Fire, rapaz Em pleno 2024 E a Garena trazendo mais novidades É, meu parceiro, ano novo aqui no From Fire, tropa E a Garena ficando mais doida, tropa O Free Fire ficando mais diferente Essa é a possível nova parceria do From Fire Skib de Toleto Uma boa história, mano Mano, hoje eu vou mostrar pra vocês Essa parada sinistra Que está acontecendo no From Fire, louco Sim, uma nova parceria Com desenho, com seriado Que eu não estava nem ligado E se vocês, como eu, não sabem o que está acontecendo, mano Que parceria é essa que desenhou esse emoji do vaso, rapaz Calma, louco Já vai deixando o like no vídeo pra fortalecer o canal, certo, rapaz E, mano, pega a visão que eu vou mostrar pra vocês aqui O que vai chegar Como vai chegar O que pode coletar Pega a visão, doido O que que você está inventando, Garena? Mano, se você está agora no seu tic-tac, tropa Vocês só vão ouvir e falar Sobre esse Skib de Toilet Skib de Toleto Sim, uma próxima parceria da Garena Que viagem é essa, tropa? Pega a visão, mano Free Fire Skib de Toilet Novos emotes Bem, se você não sabe o que é esse negócio de Skib de Toilet Vou mostrar pra vocês agora, olha só Entra nesse vídeo aqui, tropa Dá pra gente pegar um pouco a visão do que se trata, louco Olha só É literalmente uma cabeça por fora do vaso Que peixe é essa? Pega a visão Se liga Oxi Oxi, doido Que peixe é essa aqui, tropa? Oxi, velho Mano, que doideira é essa, rapaziada? Skib de Toilet A nova parceria que está todo mundo falando agora no From Fire Em pleno 2024 E a Garena está fazendo um trem desse Eu joguei Skib de Toilet aqui no Google, tropa E olha só o que apareceu, mano Skib de privada Série de animação Mano, vamos entender essa parceria aqui, meu parceiro Já vou mostrar pra vocês o que pode chegar E como você pode coletar, demorou? Parece que é uma série de animação Tipo um desenho Russo E olha só, velho Tem vários episódios Episódio 68, parte 1 Do 1168, dublado Oxi, como assim? Dublado? Beleza, mano Uma série de animação Vou falar pra vocês que eu não conhecia esse meme Esse desenho aqui Rapaziada, deixa nos comentários Se vocês conheciam sim ou não Mas pelo que parece aqui, meu parceiro Isso aqui é uma série de animação Não sei se é russa Alguma coisa do tipo E a Garena está trazendo uns emotes Algumas parcerias sobre esse desenho Essa animação Deixa eu clicar aqui pra gente assistir, tropa A gente tem da privada Será que tem um bicho preso ali dentro? Ai, alguém me tira daqui Eu fui pegar um negócio aqui dentro Fiquei preso Olha, olha Socorro Deixa eu tentar de novo Talvez se eu tentar com jeitinho Olha, não sai Alguém me explica Por que esse povo Mija dentro do elevador Nesse lugar Ninguém mija no elevador Ué Não estou entendendo Scribiditobis Isso aqui é uma dança Que eu nunca vi na vida E tem uns emotes do vaso, tropa Pega a visão, mano Aqui claramente É esse Scribiditoy O nome chama Scribiditoy Por isso todo mundo está achando Que vai ser uma parceria mesmo A boa, mano Você liga, você liga Ah, não, isso aqui Oxi As ideias, louco Ó Ó, tropa Caraca, mano Fala pra vocês que Eu não conheço a parceria aqui, não Mas acho que vai ser engraçada, tá ligado, tropa Vai ser da horinha De ver, mano Ó Os bichos tudo dançando aqui É isso que a galera quer trazer pra gente Rapaz, eu acho bom, tropa Acho da hora, mano Divertido, tá ligado, tropa Falei pra vocês que eu nunca nem assisti Esse desenho de Scribiditoy Mas tá bom, tropa E olha só, mano Ó, os caras parece que já criaram os modos aí sinistro Pra jogar com, né Sendo um vaso Como vocês podem ver E, mano É claro que eu tentei entrar Pra gente ver como que funciona, né, tropa Mano, agora todo mundo no Free Fire gringo aí Só se faz esse trem Tem um monte de crise de dobit Recompensas Mapas novos E olha só, mano Vou tentar entrar no mapa aqui, tropa E vamos ver o que dá, mané Scribiditoy Privada Uma série de animação As ideias, meu irmão Mano, como é que eu diria isso aqui, tropa O que que tá acontecendo com o modo criação do From Fire? Ó, velho Pega a visão, rapaziada Entrei aqui no modo dos caras que o cara criou E tá aí, louco O Scribiditoy Tu é doido Deve ter medo desse trem aqui, rapaziada Ó, mano Pega a visão Isso aqui é doideira, rapaz Não é possível, tropa Mano, agora eu tô em dúvida Sabe que é só eu que eu não conhecia esse desenho Essa animação, rapaziada Deixa nos comentários, sinceramente Se vocês conheciam esse Scribiditoy Eu já conheci aquele Aquele outro maluco Lá, ô, Scribiditoy 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 Nunca nem tinha visto Eu também Amigo, amigo, amigo Ô, mano Amigo, 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 amigo Aí Rapaziada Que Oxi De dia e de noite Mano, que viagem essa aqui, tropa Chegando aqui mais Pai, filó Dá até medo Ó, pega a visão Ó, esses bichos, velho Scribiditoy Essa é a nova porcia, o parceria Não sei como é que os caras voltou Esse treco aqui Mas Fui aqui Se mostra o cara que deu Ah, vagabundo Esse cara é sacanagem Tô, porque é X1 Mas, peraí, deixa eu pegar uma P40 aqui Hum, uma dança que esse junto de W O que é, mano? Deixa eu dar, oxi Vitória Ué, cara que tô, foi Mano, testei aí Quem quiser testar Eu vou deixar nos comentários pra vocês Demorou, tropa O código Código é esse aqui, ó Deixa eu dar um control V aqui É esse código aqui Morou, tropa Se quiser testar Esse negócio de Scribiditoy Meu filho, nunca vi um trem desse, viu Bem, como se tu ligar Então em 2024 aqui, né Tudo atualizou Tempo atualizou E é claro que eu preciso pegar o meu mestre aqui também, né Então já vai segurando aí Que eu vou jogar um squad aleatório aqui E vamos ver o que a gente arruma pra hoje Oh, Scribiditob, dob, 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 dob Yes, yes, yes Scribiditib, Scribiditib Scribiditib, Scribiditib Scribiditib, Scribiditib Cê já viu esse desenho, já é? Nada Não, peraí, viado Nossa senhora Nossa, tem cara aqui também, meu Deus do céu Cara, que lasso, pô, tropa Ah, viado Cadê minha arma de rush, cadê minha arma de rush Nu, viado, lasso, pô, muito Caca, se eu descer eu morro Se eu ficar eu morro E agora? Oh, meu Deus A gente vai cantar aqui agora Deixa eu ver se eu consigo pegar a visão Oh, pegaram No que sai de lá, eu rajo ele Eu tiro, de bait Só tiro de bait De bait, eu tô falando, é um tiro de bait Procura ele, procura ele Boa, boa Boa, boa, sei Mas esse cara chegando Oxi, olha lá, vai salvar Chegou só um, só Deitei Tá salvando lá, salvando lá Deitei de novo Tá sacanagem que não consigo pegar Deitei de novo Pode ir, pode ir Olha o chat, olha o chat Tô fazendo uma coisa aqui Rapaz, esse fez Centro de terceiro Deitei Tem outra aí Tem outra aí Acabou Aqui acabou Caraca, precisando das BADAR Deixa eu ver se eu consigo comprar A BADAR Portátil BADAR Não, BADAR Não, BADAR Aí eu tenho Esquibe, esquibe Puxa, o outro ele passando Mas se venda é Y, T5, level 3 Tô fico Morreu já Vim, 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 vim 114 de um lá Os caras estão de drogação Estão tudo de drogação Vamos aproveitar Vamos aproveitar Ó, tem cara aí em cima também Ó, pra cima aí o mago delas Cuida esses caras que vão cuidar com o cabelo de cima Ah, mataram aqui, beleza Cabo é os caras aqui de baixo Cabo é os caras aqui de baixo Ah, dá beleza Onde será que tá, hein? Dentro da casa Nossa, cheio de loot Você tá doido Marquei lá, ele tá lá embaixo Lá na Lá na casa marrom, tem um Lá na casa de madeira Ah, não Ó, guarda o nosso gel, guarda o nosso gel Lá na casa marrom, né? É, eu tento pegar aí, derrubei ele, derrubei ele lá Tem outro aí, tem outro da casa aí, de baixo ou não? Tem não, é só ele mesmo Demorou isso, demorou Só dois, hein, só dois agora Não, é só um Só mais um Boa Ele deve tá aqui embaixo Eu tiro já Posição, posição, posição Opa, já vi outro Cai, tem dois ainda lá Deitei outro Ih, pode salvar ainda lá, viador Ai, tudo de cara é esse, senhor Trinta e quatro lá Marquei um Boa Trinta e outro lá Boa Boa De longe Tu é doido Maluco Eu tenho que ver as pontinhas aí Cadê um 90, não sei lá o que também Opa Já vou pra lá, hein, já vou pra lá, hein Eita, eu tô marcado aqui, ó E esse carro aí Ó o cara, tá vindo de encontro com a gente Tá vindo de encontro com a gente Vamos lá pegar Vamos pra cima, vamos pra cima Deve ter mais um aqui, mas tem mais um Já brota aqui, velho, já brota aqui tem cara 150, boa São mais, são mais, tem mais, tem mais lá Tem, tem, tem Cheio de cara lá, cheio de cara lá Que droga, minha baixa fica travando Boa 150 lá Deitei outro Tem cara aí, mas eu morro aqui, ó Posição é, posição é Arraja tudo, arraja tudo, mano Entra, arraja, arraja Quisei carregar de novo Boa, você viu Eita, o que é esse cara? Ai, 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 não, não acredito Morri cover aqui, viado André, você mandou Sobe aqui Enfim, ele bate Aí ele falou Não, porque tem O menor Eu falei, é, mas tá tudo Tá funcionando, não Não vem nem o menor Do que é esse Valeu Valeu Tava no preço Valeu Tava no preço Muito mais gostado É É Lá, 5,50 Tudo vai gostar Não tirou O menor E não dizia BK1 BK1 Vamos pular, vamos pular Vamos pular O torcedor Tem que estar lá Já que foi Descidado Ah, já vi Já vi Eu vi ele, eu vi ele Ele não bota a cara agora 64 nele Ah, tem cara descendo morro O cara descendo morro Tá Esse cara da antena Não vai botar a cara Ajeito Deitei um lá Deitei um Deitei um Deitei um Acabou a munição Ó, o cara da antena fugindo O cara da antena fugindo 71 Finalizei 78 Vou subir em cena dele agora também Vagabundo Bora, bora Um dia Que ela tivesse É O final de semana Oxe, onde é que esse cara tá? Agora eu tô entendendo não, velho Ah, deve tá mostrando que tá pertinho Isso? Vamos lá, vamos pegar Bora, vamos pegar então Ai, agora tá correndo Ah, vou fazer Tá muito altíssimo Ah, entendi Outro lojinho Safado 5 vivo Ah, só tem erro Ligeiro Ah E vai conseguir salvar ainda O cara salvou geral, mano Salvou Olha pra cima Vou salvar o Alan Chit Aqui também Boa Alan Chit, tá aí Alan Chit Olha o cara aqui Pera, pera, pera Ai, morri 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 Droga Nossa, viado Deve ter avançado não, viado Por que que eu fui Dá pra salvar Eu sou muito bom, viado Caralho Boa, viado Compasso Vou cair aí, fi Tô vendo um carinha Caindo Nossa, vou cair em cima dos dois, viado Ai, ai, ai Olha ali, cara Tá de cara com o cara Pula em cima dele Ah, mano Aqui, cara Aqui Deve ficar pra minha bala Logo agora Salva aí, salva aí Salva aí Alguém na loja, por favor Calma aí Amar aqui, cara Vai ter que ir Boa, boa Cuidado a salvar a loja Vai, vai, vai Pode salvar Que eu vou segurando aqui Dá uma moral Vixe O que aconteceu? Ai, mano Lascou Caraca Lascou muito Não dá, não Dá não Tenta salvar Tenta jogar pra loja Tenta jogar pra loja Nem como Caraca, doido É, foi bom Deu bom Deu bom Jogamos bem Ganhei 46 Beijo Tenta Tenta Tenta